Música Enfim, chegou o dia mais recordado de todos Antes disso, falei com o Jiu de Estrela Antão, tudo bem? Eu sou o Jiu de Estrela Antão, aqui em Fábio, aqui no Fábio, aqui no Paco E hoje eu vou fazer uma tie list daquelas bem interessantes Sobre as camisas da Copa do Mundo de 2022 E muito dessa playlist é devido à questão de eu ter esperado todas essas camisas aqui serem divulgadas Eu vou colocar em algumas categorias Lembrando que eu só não vou qualificar as de passeio Porque elas são necessariamente mais camisas usadas pelos atletas e tudo mais E também pelos torcedores e tal Então elas não são camisas de jogo Agora as camisas de jogo eu vou avaliar todas elas em no máximo 5 categorias Quero na minha coleção Quero na minha Eu quero na minha coleção Muito boas Camisas ok Falta de criatividade Falta de criatividade Horríveis E aqui passeio né Que eu vou deixar essas camisas mais de passeio Que nem são lá tão bonitas Mas é aquela questão Elas de passeio Essa aqui da Holanda por exemplo vai ficar aqui Essa aqui da Inglaterra vai ficar aqui Essa aqui dos Estados Unidos A C Eu coloquei essa aqui com horrível na C Na verdade todas elas Ou a maioria delas são horríveis Na minha opinião Só que é aquela questão Elas não podem ser usadas pra jogo Porque elas não são de jogo Só por esse motivo Mas cara Tem gente que gosta também Eu não vou julgar a pessoa que não gosta dessas peças Né Mas o que eu já aponto aqui é legal Tem algumas aqui que são bem flexíveis né Umas muito boas inclusive pra você usar no carnaval Ou seja Se você gosta do carnaval Bem vindo pra essa coleção aqui Coleção carnavalesca pra Copa de 2022 Tenho certeza que quase 90% das pessoas Vai usar isso aqui no carnaval Bom Dito e feito Vamos analisar agora né Todas essas aqui Esse eu quero na minha É Eu quero muito Eu gosto de colecionar camisas Principalmente réplicas né Enfim Então esse eu quero na minha Pode ser uma coisa bem peculiar Vamos lá Aqui já temos as primeiras do Equador Essa branca Ela tem uns detalhes interessantes né Mais nessa questão Que eu já vi essa aqui antes Só que eu acho que essa aqui é ok Essa aqui Eu Muxo muito boa Não Quero na minha Essa aqui eu achei da hora A uniforme 3 do Equador Essa azul com umas pinturas mais E a tradicional É ok Nada muito fraco Holanda 2 Galera A Holanda Tem uniformes interessantes Aqui Aqui eu achei que faltou um pouco de criatividade Porque ela é uma camisa Meio lá Meio ok Não achei muito criatividade É uma camisa azul Dolando Com os traços mais vermelhos Eu acho Aqui é Faltou criatividade Agora essa daqui Uma época eu pensei que ela era aqui Hoje em dia eu penso que ela era aqui Porque realmente ela Você vê toda a criatividade na pelagem Do leão nessa camisa Então por isso ela vai aqui Muito boa Vamos lá Catar número 2 Hum Essa daqui É Ó Olha Achei que é uma camisa ok Ó Uma camisa Só que ela tem um pouco dessa questão mais de Do árabe né Tipo Zareja Você já viu essa camisa 2 aí? Achei interessante até É muito boa Agora vamos ver Essa daqui Do Catar A primeira Ela utiliza um pouco a parecida com a dos Estados Unidos Essa daqui Mas eu acho que ela é Ela é Ela é boa Ah Sei lá Vai Vai no ok Eu vou pôr no ok Não achei muito boa Mas Eu gosto muito da questão da camisa É muito melhor que a camisa que eu tenho do Catar Então Mas Ah Vou pôr essa aqui não é muito boa Essa aqui eu mantenho no ok Essa daqui Ah Puma Puma Eu vou ser bem sincero Eu quero dar os parabéns a Puma Que eles fizeram uma camisa tão ruim Mas tão ruim Que Nem eles conseguiam concorrer com as piores que estão nesse ranking aqui Então Ela dá para estar no horrível Vamos ver Para mim isso aqui é parecida É tudo a mesma coisa Vamos caçar aqui Acho que vai até no ok Só os uniformes dois Os uns eu vou dar uma varela Essa aqui Essa aqui é horrível Essa aqui é horrível Essa aqui é horrível E essa aqui é horrível Bom Puma vai se ferrar Vocês que fizeram aquele negócio de outdoor Isso aqui para mim Consegue ser uma camisa de maratona Camisa de super herói Para mim Eu usarei muito bem esse uniforme Nas maratonas das Olimpíadas de 2024 Então Para mim isso aqui é maratona Se você que é atleta Concorrer com isso aqui Parabéns Tu é um maratonista Bom Agora eu vou voltar Essa 1 do Senegal Eu tenho ela Eu gosto dela Eu achei Muito boa Essa aqui Fenomenal A ideia de colocar a bandeira Por gostar De bandeira Eu já vou pôr no quero na minha Porque eu já tenho ela Mas eu gosto muito De camisas que fazem bandeiras E essa daqui É perfeita Uniforme dois na Inglaterra Agora vamos para a Inglaterra Olha Eu gostei Muito boa Essa aqui Essa aqui achei legal Agora essa aqui Olha quem gosta dessa daqui Eu vou pôr no ok Porque O tom de azul Me gosto muito Só por isso também Porque é uma camisa Para mim Tanto faz Agora essas do Iran Da Medi Não são essas Tá As do Iran Eu vou deixar aqui No car Aqui na imagem Mas assim Pelo que o Iran fez Lembrando que eu estou Valiando Essas Não essas daqui As que estão no Olha A vermelha É ok É muito boa E a branca É o uniforme Tradicional É um erramento não Estados Unidos Essa daqui Isso aqui não é Faltou criatividade Isso aqui Olha Para mim Para mim Se colocasse Nessas daqui Dava na mesma Camisa feia Mano Vai para horrível Essa aqui Estados Unidos Eu tenho gente Que gosta Mas essa aqui A mim não Curti muito não Agora essa daqui Eu coloquei Muito boa Ainda vou pôr Acho que um pouco Acima Dessas aqui Aqui Muito boa Estou sempre À sua disposição Google Eu não quero Falar com você Google Eu não quero Falar com você Cai fora E ele quer ser útil Ele quer ser útil Vamos lá Gales Mas Vou ser bem sincero Quero na minha Essa camisa Dois lugares Vou falar Que é branca Mas quando eles Fizeram Um negócio Da pelagem Das escamas Do dragão Eu achei Isso aqui Incrível Eu achei Foda E eu quero Mais camisas Assim Adidas Ela está Começando Inovar um pouco Isso é legal Para as outras seleções Essa daqui Muito boa Eu achei Essa aqui Boa Também Boa Aqui Vai estar Na frente Do Irã Muito boa Essa camisa Aqui Quero na minha Essa da Argentina Eu gosto muito Tem gente Que gosta Muito mais Da primeira Que eu vou Colocar Como muito boa Mas eu gosto Eu gosto Uma representação De fogo azul Só que Acho interessante A camisa roxa Também Roxo É uma cor Que bocas Seleções fazem E acho que A Argentina Fez muito bem Essa camisa Aqui México As duas Quero na minha coleção Essa aqui E essa aqui Muito mais Essa daqui México não erra Quase nunca Em copas do mundo E dessa vez Adidas Fez uma coisa Muito interessante Para a questão Do Mítico Dragão Quartz Se eu não me engano É É um dragão Lá no México Que É muito interessante E essa camisa Que ela faz Toda essa representação E é perfeita Vamos lá Polônia 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 Faltou criatividade Nessa Faltou criatividade Não Faltou criatividade Por mais que pareça, sim, uma camisa de carnaval, não dá pra clicar? Não dá. Mas por mais que isso aqui pareça uma camisa de carnaval, ela faz menção à palmeira que tem o escudo da federação, e no escudo que a lábia joga. Então, eu achei muito bom por isso. Como eu falo, coloco, mas eu não coloco na minha coleção pelo fato dela ser uma camisa verde. E pra quem não sabe, só que... Já me ferrei uma vez por eu entrar com umas camisas de seleção, provavelmente uma da Argélia. Então, passo onde? Austrália. As duas, na minha opinião, faltou criatividade. Ah, essa aqui vai no muito boa, porque é diferente do Brasil. Essa aqui deu uma cara melhor pra Austrália, e isso eu gosto um pouco. Olha, muitos aqui colocariam essas três na Horrível, como o pessoal do Sola fez. Bastante, colocou aqui, aqui. Só que pelo todo um contexto envolvido, cada uma dessas camisas da Dinamarca vão pra cá. Porque é uma coisa... Eu passei em palco a camisa blackout, isso aí é a verdade. Ainda mais nos outros lugares. Mas é só pela questão de uma forma de protesto. Que também, que eu acho meio boba, né? Mas apesar de, assim, tipo, o contexto é interessante, mas eu acho que, tipo, se você vai jogar a Copa, você, tipo, já tá representando, por sua seleção, tá jogando a Copa. Você, mas eu achei inteligente isso aqui. Então, se falar que, ah, ele vai boicotar, que se eu perdi, ele vai boicotar, é boabela. Mas, assim, isso aqui eu acho interessante. Cara, vou dar a minha certa opinião. Você acha que, tipo, boicotar o Catar tem que ser boicotado por conta das vezes, por conta do trabalho? Eu acho que é uma coisa bem, sim. Porque esse negócio que fala de, como é que eu posso dizer, trabalho, assim, trabalhar um pouco o escravo e estante, também essa questão de, ah, ser um país que, ah, te dá muitas vezes isso aqui, eu acho válido, sim, a crítica, porque tem países que realmente são um bando de filha da pula. Mas, ah, você vai jogar a Copa, você vai assistir. Você só tem a impressão de não assistir, simples. Mas eu gostei do protesto que a Federação Dinamarquesa fez, porque é um protesto coerente, é um protesto que meio que mostra um pouco da indignação, mostra realmente que eles se importam um pouco com as causas das leis humanas. Bom, vamos continuar. França. A primeira... Ah, muito boa. E a primeira, quero na minha coleção. Essa aqui, realmente é uma camisa com um tom de rosa muito interessante. E o roxo ficou legal, essa daqui. E essa aqui é boa também. Vamos lá. Tunísia. Não colocar uma terceira camisa da Tunísia, que é uma camisa, na minha opinião, eu colocaria aqui. Faz a questão dos ouvintes. Mas as camisas da Tunísia são quase a mesma coisa. Eu tenho uma camisa da Tunísia também. Mas como são a mesma. Ok. Costa Rica. Cara, as duas da New Barras... O New Barras... Se você saiu da Federação da Costa Rica e saiu de todos os negócios de Federação, parabéns. Você fez um trabalho final, ó. Incrível. Não achei horrível, mas também a criatividade sua foi levada a um nível Under Armour. Alemanha. Informe 2 da Alemanha. Essa daqui, cara. Eu gosto dos D's. Eu gostei. Achei boa. Agora essa daqui, eu colocaria entre aqui e aqui. Mas pra mim faltou criatividade. Cara, tem gente que gosta de uma camisa assim. Mas pra mim você colocar uma camisa da Alemanha e colocar só uma faixa, mostra o seu nível de criatividade. Pra mim a Adidas podia ter sido melhor nesse conceito aqui. Fez muitas camisas bonitas da Alemanha. Essa aqui pra mim é uma camisa que não tem criatividade. Agora o Japão. Essa daqui de origami, muito boa. Não. Quero na minha coleção. E essa daqui também já tem ela na minha coleção. Então, quero na minha. Pra todas essas aqui. Vamos lá. Essa daqui eu quero na minha. Essa daqui eu quero na minha coleção. Só que pro lado negativo. Porque isso aqui é um tipo de coisa que é um pijama. Que nem essa aqui. Isso aqui é pijama e isso aqui é pijama. Isso aí é um pijama. Primeiro que você vai usar esse pijama pra dormir. Com o contexto que é uma camisa de futebol. Então assim. Eu queria isso aqui pra mostrar uma questão seguinte. Crítica social. Isso aí pra mim é pijama. Essa camisa aqui da Espanha número 2 é pijama. E a primeira, ela é uma camisa até que... Ah, ok. Vamos lá. Bélgica. Vou ser bem sincero com a outra da Bélgica. Quero na minha as duas. Eu gosto da questão long. Essa aqui principalmente. Long file. Essa aqui lá. Essa aqui também eu quero na minha coleção. Isso aqui eu vou dar uma baixada aqui. Essa aqui vai pra cá. Beleza. Aqui já tá bom. Bélgica. Comentou os dois informes interessantes. Um é sobre a questão. Questão conhecido como os diabos. Os Red Devils. Ou seja, eles são o Manchester United das seleções. E a questão do long file nas mangas. Isso aí eu gostei. E essa aqui é da Octoberfest. Que é um evento muito conhecido. Famoso. E é uma camisa que... É pra todos os gostos essa daqui. Eu gostei dessa daqui muito. Inclusive. Canadá. Eu juro que eu ainda quero a camisa do Canadá na minha copa. Só que isso aqui faltou criatividade. Compraria uma camisa dessa. Eu importaria uma réplica. Só porque é do Canadá. Por mais nada. Agora essa aqui. Que era na minha coleção. Essa daqui eu achei muito legal. O jeito dos quadriculados formarem 3 anos na segunda camisa. E essa aqui eu achei muito boa. Também clássica. Ela é bem criativa. Eu gostei de tirar um pouco esse padrão. De ser mais, sabe? Do mesmo. Das quadriculados. Dá uma diferenciada legal às vezes. Bom. Isso aqui eu já tenho na minha coleção. Mas pra mim. Pra mim mesmo. É uma camisa. É boa. É boa. É boa. Boa camisa. Achei interessante. Aqui é... Brasil. A 2 eu quero na minha. E a 1 também quero na minha coleção. Eu gosto. Eu gostei da... Eu acho que eu nunca vi o Brasil. No Japão. Primeiro que eu estou no Japão. Mas eu nunca vi o Brasil. Realmente está tão empenhado em montar camisas. Pra... Tipo... Pra fugir um pouco do... Do que eles sempre faziam antes. Fugir um pouco do padrão. Como essas. E essas camisas. Na minha opinião. Agradavam muito mais o torcedor. Que as anteriores. Essa é a verdade. Por quê? Porque são camisas que tem um pouco da criatividade da nossa fauna. Por mais que não pareça. A onça pintada. Ela representa a nossa fauna. Isso aqui é Brasil. Onça pintada. Jaguatirica. Entre outros. E eu gostei muito deles terem feito esses uniformes. Com essa representação. Mostra que o Brasil está empenho na causa. Em querer mostrar realmente o lado nacional. Essa seleção. Está me abraçando muito mais que qualquer outra. Vamos lá. Gosto de ver. Mano. Ver com o Kif. Eto'o. Vai se f... Não faz. Mano. Isso aqui. Essa oni aqui. Isso aqui. Quem imaginava que alguém conseguia fazer um trabalho pior que a da Puma. Isso aqui ainda vai no ok. Mas vou ser bem sincero. Eu nunca imaginei que uma marca conseguia fazer um trabalho pior que a Puma. Pior que isso aqui. Pior que esse lixo aqui. Ninguém nunca conhece. Especiado que alguém ia conseguir fazer um lixo pior que isso. Cara. Assim. Eu não vou. Falar muito. Porque eu já peguei. Marcas assim. Que são mais. De pouca criatividade. Quem não sabe. A da Mauritânia é assim. Só que a da Mauritânia. Ela faz uma pressão. Que é muito parecida com a questão da África. Isso aqui. É a mesma coisa de um conto. Você conto o V. Só que sem criatividade alguma. É. Eu só que falo. Faltou a criatividade. Isso aqui é um. É um. É um. Eu não consigo nem explicar direito o que é isso. Isso aqui é uma questão de. Ah. Você pegou uma. Camisa verde. E você molhou. Ela num. Negócio de. Tinta. E colocou vermelho. Ou colocou branco. Sei lá. E ainda. Espringou. Parts. Ou você colocou um colete. Numa. Camisa branca. Um colete. Numa camisa. Sim. Por aí vai. Mano. Isso aqui é muita falta de criatividade. Eu quero que. Se alguém for defender essa camisa da ONI. Essa marca ONI. Eu espero que eles façam um. Trabalho melhor. Diz que eles estão entrando agora. Eles estão começando agora. Mas. Se você. É dessa marca. Diz pra mim. Defende. Por que que essa camisa é interessante. Eu quero ouvir de você. Porque eu achei uma bosta. Inclusive. Isso aqui é uma. Coisa que eu devia. Postar no canal. Do que não comprar. Isso aqui. É horrível. Vamos lá. Sérvia número. 1. É uma camisa. É muito boa. Muito boa. Muito boa. Aqui. As coisas são legais. Até chamativas. Nossa. Eu esqueci você. Instagram. Ó. Pessoal. Isso aqui é um calendário. Ou um Instagram. Depois. Depois me fala. Isso é um calendário. Ou é um Instagram. Bom. Estamos acabando. Suíça. Faltou criatividade. Eu tenho camisa. A camisa da Copa de 2018. É muito. Mas muito. Melhor do que isso aqui. É muito melhor do que isso aqui. Tá? Ó. Gana. Eu tenho essa camisa. Mas pra mim é uma camisa ok. É o que eu gosto muito da. Da referência do Black Star. Eu não vou mentir pra você. Eu gosto muito da Gana. Por essa questão. Dessa referência da esteira. Que é legal pra caramba e tal. Mas essa camisa aqui. Pra mim é ok. Ou faltou criatividade. Portugal. Essa camisa na minha opinião. Ela é boa. Muito boa. E essa aqui a criatividade foi ó. É isso. Faltou criatividade. Calma. Essa aqui. Coréia do sul. Coréia do sul. Acho que elas duas. Essa aqui eu coloco muito boa. E essa aqui eu quero na minha coleção. Eu acho que a vermelha da Coréia do sul. Eu achei bem interessante. O intenso dela com preto. É difícil ver camisas assim. Essa aqui acertou bem. E essa aqui. Falou que é muito melhor. Que é uma das melhores da Coréia do sul. Só que sei lá. É que eu não sou do tipo. Muito chamativo nesse tipo de cor. Mas eu achei da hora a camisa. Uruguai. Por fim. Camisa ok. Bom. E é isso pessoal. Enfim. Dê like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Se você gostou dessa tire list. E no fim. Falou. Canal por último. Tchau. Tchau.